Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Djokovic faz sua estreia em Wimbledon ao vencer o argentino Pedro Caxin, diz Eitio Servinovac Djokovic, número 2 do mundo, iniciou sua trajetória rumo ao 24º título de grande slão da carreira com uma vitória sobre o argentino Pedro Caxin nesta segunda-feira pela primeira rodada do turnê de Wimbledon. Djokovic encerrou a partida com 3-7-0, com resultados parciais de 6-3, 6-3 e 7-6, em 2 horas e 16 minutos esta, foi a 29ª vitória consecutiva do Servio em Wimbledon, desde que foi eliminado nos quartos de final no relvado de Londres não perdeu perdeu para o checo Thomas Berdich na final de 2017. Contra o Caxin, Djokovic dominou o jogo do início ao fim. Nem mesmo a paralisação de quase, uma hora e meia por causa da chuva afetou sua concentração. Pelo contrário, o Servio brincou e tentou manter o jogo secando, o campo com uma toalha, e pedindo para a torcida descer da arquibancada, e ajudar na tarefa muito bem no 3º set, ele foi mais preciso, e foi difícil quebrar o saque dele, mas depois entrei no tibre a que domina, explicou Djokovic numa entrevista no relvado. Completamente diferente de Klay em termos de estilo de jogo, tática, e isso leva um pouco de tempo para se ajustar, acrescentou. Jogo após jogo, esperando que meu nível aumente gradualmente.